Num passado remoto e glorioso, nestes campos gerais do sertão, quis o império assentar valoroso, forte núcleo de um povo cristão. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim sempre seguiu com lealdade, na frente xeramobim. Da fazenda surgiu a cidade, cuja história enaltece e bendiz, o vigor, a pravura, a bondade, desta gente que Deus quer feliz. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim sempre seguiu com lealdade, na frente xeramobim. Ainda fuge a grandeza de outrora, num brasão de tão alto valor, e bem longe se exaltam lá fora, pelos feitos de tanto esplendor. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim sempre seguiu com lealdade, na frente xeramobim. Nesta terra valente altaneira, de prestígio e renome sem par, uma raça viril sobranceira, a de a glória da pátria elevar. Nas lutas pela liberdade, nas lutas pela liberdade, para atingir tão nobre fim sempre seguiu com lealdade, na frente xeramobim.